Mas pra quem quer conhecer, gente, dá pra ir de ônibus e visitar bastante lugar, principalmente se você fizer Byton. Você vai ter dinheiro pra viajar o Japão todo, então oportunidade pra conhecer outros lugares que vocês vão ter. Sim, não, fazer Byton você faz qualquer coisa, né? Então me conta, como é que foi seu Byton lá? No Hard Rock. Ó, foi um Byton, eu gostei do Byton porque era na cozinha, eu não sabia falar japonês, na cozinha tinha, tipo, um japonês, então eu tinha como praticar, tive que me forçar, foi minha salvação. Porque eu não falava nada, 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 que eu tinha muita vergonha, mesmo sabendo um pouco, entendendo um pouco, eu tinha muita, muita vergonha. E o Byton foi minha salvação, porque eu falava um pouco na cozinha, não tinha aquela pressão de ser cliente, então se eu não entendesse estava tudo bem, eu estava explicado de outra forma. Então eu gostava bastante do Byton, porque eu também gostava do ambiente da cozinha. Comecei lavando o prato, mas estava aprendendo a jacuzzi da cozinha mesmo. Ah, você fazia coisa na cozinha? Estava aprendendo as receitas e tudo mais, então ele mandava, ele falava, você pega um, um cadernetinha com caneta e traz sempre, porque daí você anota as receitas. A entrevista para fazer o Byton foi em inglês, então não precisa, caso você não saiba japonês. No Hard Rock Café de Tóquio, né, porque aqui foi em japonês. Você fala lá, ah, você pode falar, eu não sei japonês ainda, beleza, estou perto da entrevista em inglês. É porque vai muito estrangeiro, né, no Hard Rock Café, então você que não tem tanta segurança no japonês, uma queda em dinheiro de qualquer jeito, então... Então no caso se precise, você pode ir lá, se eu não soube japonês, você pode ir lá que você vai conseguir. Foi bem fácil, inclusive, eu acho que basicamente você tem que ser uma pessoa normal da cabeça e eles vão aceitar você. Comigo foi assim, vocês estavam desesperados. Eu acho que não vale pra você esse negócio normal da cabeça. Tá, tá, tem uma contradição aí. Enfim, tu não sou um doido, eles têm uma clínica de good vibes, sabe, tipo, é respeitar o próximo e tudo mais. Sim. Você basicamente fala, eu concordo e pronto, não teve muita coisa. Eu percebi que eles aceitam bem fácil, né, no Hard Rock. Foi no mesmo dia, mulher, eu fiz a entrevista, eu já fui pra preparação já. Sério? Ah, não, aqui demorou mais. Não, eu fui no mesmo dia. Ah, tá fazendo uma entrevista lá contra as pessoas, já tinham passado a entrevista. Então, eu já fui direto. É que também você vai pra cozinha, né, não teve tanto treinamento. Não, não, não. Muito pelo contrário, eu reclamei até com uma brasileira que estava trabalhando lá, porque eu senti que foi muito pouco. Eu não sabia mexer nas coisas aí na máquina. Você falou muito rápido. Sim, eu não sabia mexer na máquina. Eles botaram pra trabalhar, ah, você só faz assim, assim acabou. Assim, assim acabou. É a máquina pra você lavar, você só bota num prato, joga tudo e fecha. Daí lava, levanta, tipo, e... Só que eu não sabia como é que fazia direito, eu não sabia a ordem. Já viu ninguém usando também, né? Sim, não, é. O cara fez, tipo, duas vezes, ah, você passa assim, sim, tá bom. E, tipo, tem que ser rápido, porque é muito prato. É muita coisa, só tem que ser rápido. E eles não me ensinaram direito, mas era um lugar ótimo. Eu gostava bastante, o dinheiro era muito bom. Quanto? Um mês e meio eu peguei quase uma bolsa. Quanto que era a hora? Ah, começa... Aqui era 400. Então a gente dava 500 para pagar transporte, mais o salário. Você tinha 30% de desconto se você fosse no Hard Rock com seus amigos, fora do seu horário de trabalho. Se fosse na hora de trabalho, você tinha 50% de desconto no cardápio. Pronto, aí foi isso, eu gostei muito. Eu precisei sair por causa dos estudos, porque como eu não sabia nada, eu tava... Tinha que estudar, eu não podia, tipo, ah, estudo depois. E eu saí de casa às 8 horas da manhã, chegava em casa às 11, porque às 3 acabavam, a escola, às 4 e meia eu começava a trabalhar, chegava às 11. Isso, pelo menos, umas 3 vezes por semana. No máximo, 3 vezes por semana. Eu tava ficando muito pesado, eu não estudava, eu não cozinhava. Você já em casa não quer fazer nada, né? Sim, eu não estudava, não cozinhava, então o dinheiro que eu ganhava acabava gastando comida. Então eu dei uma parada, falei, não, realmente não tá dando pra mim, embora eu goste. Como foi muito pouco, o dono não gostou, tipo, o chefe da cozinha, no caso. Não gostou. Não entendo, por que você quer sair tão rápido? Eu falei, é, porque eu preciso estudar, mas eu não entendo isso e aquilo. É, ele gostou de você. É, mas eu tenho que estudar, porra. Sim. Você é que você é menor de idade, né? Agora você não é, mas você era, né? Eu acho que... Ele chegou no Japão com menor de idade aqui, com 19 anos. Sim, sim, sim. Então, não? É, pra alugar a casa... Não, eu fiquei perdido. Ah, tá. Pra alugar a casa, como é que foi? Ah, foi normal, não tenho prazer de nada, nada, nada. Tipo, no lugar que eu peguei. Eles não ficaram exigindo que você fosse maior de idade? Não. Ah, então... Como no caso, não. Eles só... Assim como pediu por as meninas. Então, tipo, as meninas, acho que era mais por ser estrangeiro. Porque eles ligaram pros nossos pais. No Brasil? Sim. A mobiliária? Sim. Falou inglês? Não, não foi em português, mulher. Como assim é mobiliária e ligou em português? Ah, eu não sei. Eles falaram, ainda quer falar com seus pais. Aí a gente, ah, nossos pais não sabem falar inglês, nem japonês. Daí, tem que ser em português. Vocês que se viram. E eles se viraram. Ligaram pros nossos pais. Gente! Ah, às vezes tu contrata um tradutor, né? Sei lá, um intérprete. É, porque, tipo... É porque eles tinham parceria com o negócio de coisa internacional. Ah, então... Deve que... Aí, enfim. Eu sei que... Você quer ligar pra eles? Vocês podem. Vocês vão conseguir se entender, eu não sei. É, mas o problema, acho que com o telefone, né? Telefonia pra você fazer contrato. Mas pra alugar a casa... É estranho isso, né? Pra ter um telefone, você tem que ter uma burocracia, tem que ter um responsável. Nossa, você tem que ter um fiador pra alugar uma casa, você pode. Mesmo sem menor de idade. Não faz sentido, porque eu tive que pegar pro meu senpai, que ele mora aqui, tem 15 anos já. O seu lar? Sim! Eu fui logo quando eu vim pra cá da primeira vez, que eu tava com muito medo de viajar, porque eu não sabia japonês, não sabia nada. E tava... Fui logo na Golden Week. Primeira Golden Week. Daí que eu fui lá com ele, pelo amor de Deus, minha ajuda, precisando só voar. Nossa, você esperou até a Golden Week pra ter o seu lar? Sim, você não esperou não? Não, na segunda semana a gente tava comprando, né? Eu ainda fui o primeiro. Eu passei mais de um mês, eu acho. Jura? Ai, você demorou mesmo. Não, a gente foi na segunda semana, a gente não tava aguentando a gente ficar sem celular aqui. Mulher, mas eu fui o primeiro, inclusive, eu e as meninas. Eu peguei primeiro que elas. Como é? Quando chega no aeroporto aqui? Quem vai receber eles? Ah! Ah, é verdade. Era uma mulher lá, bem aleatória, acho que devia ser a empresa contratada. E esperando a gente. E daí, ela compra as passagens, comprou num caso e falou, ó, vocês vão esperar aqui. Beleza. Não lembro se ela falou onde a gente descia, mas eu acho que ela falou. Eu não entendia porra nenhuma, que falou que minha sorte foi as meninas que sabiam falar. Daí, a gente entra numa coisa, num ônibus e fica esperando até... Ah, não, a gente troca o dinheiro no aeroporto. Quando você chega lá, você troca o dinheiro, ela fala, ah, vai trocar o dinheiro ali, você tem que ir pra trocar. Ah, a gente troca o dinheiro lá, a gente tem que descer em Shinjuku. Só que eu não sabia onde descer. E as meninas também não. Porque teve uma hora que a gente desceu num lugar errado e a Kaori, na época, falou assim, ué, a gente desceu aqui, mas nossa, a mala tá com etiqueta azul. As malas que tá saindo do ônibus, a etiqueta laranja. Não faz sentido. Putz. Só que as meninas sabiam falar japonês. Daí, elas perguntaram, ah, é, você, pra onde é que tem que ir pra esse lugar, e tarará, e falaram, ah, não, é no próximo. Daí, a gente entrou de novo e esperou até o próximo. Então, se fosse uma pessoa só que não sabe falar japonês, torce pra vir com um amiguinho. Sim, não rola. O pior que a gente chega tão cansado, né, que a gente é uma coisa que a gente quer prestar atenção no que tá acontecendo. Mas eu acho que se você vier sozinho, sem saber japonês, talvez eles não mandem você falar. Não te acompanharam ninguém até chegar na escola? Não, não, botaram no ônibus e deixando o ônibus, eles, teve gente que pegava a gente, não sei o pai nosso. Daí que levou a gente, botaram nossas malas num caminhãozinho, que você paga, inclusive depois, e a gente foi do metrô pra casa. Só isso. E vocês não foram, ah, o caminhãozinho não cabia. Ah, no caminhãozinho, botou suas malas. Poxa, quando a gente chegou, tinha um monte de senseis, cada sensei que tava com uma lista de alunos, assim. Aí, quando a gente chegou, tava aí uma sensei, ela, ah, fulano, fulano, falou o nome, confirmou o país e tal. Aí a gente também foi, trocou dinheiro. Aí tinha a Yumi, a nossa senpai, né, do Brasil, ela foi até o aeroporto pra buscar a gente e tudo. Aí ela trouxe a gente até o dormitório, então foi bem de boa. Aí a gente chegou no dormitório, na estação ali pertinho de casa, o povo ainda tava esperando a gente. E foi bem... Nossa, foi só seguir nessa multidão. Eu nem sabia o que tava acontecendo mais, só tava seguindo, tão cansada. A gente chegou lá, teve que ir preencher uma papelada, perguntando sobre sua religião. Enfim, tem religião que você tem que ter um momento X, privado, pra você rezar, alguma coisa desse tipo. Então eles pedem pra você falar se você tem algum dia sagrado, coisa desse tipo. Comida que você pode ou não comer, alergia e tudo mais, as doenças que você já teve. Enfim, é isso. Você chega lá, assina e paga o futon e fica livre. Daí você pode fazer o que você quiser. Acho que por uma semana. Eles vão com vocês no banco? Sim, sim, sim. Igual. Uma mulher, eu não sabia falar. Foi logo no começo e ela ligou pro meu dormitório. Uma mulher que cuida de lá. Ligou pro meu dormitório, falou que eu não sabia falar japonês ainda pra... O Kassi e o Toson pegar no meu pé pra eu poder falar mais. E eu fiquei assustado, porque tipo... Eu cheguei aqui tem, sei lá, 3, 4 meses. Óbvio que eu não vou saber falar japonês ainda. E você tá querendo me obrigar a falar japonês, então... Eu senti muita pressão nessa hora, porque... Ela me perguntou uma coisa e... Eu não tava... Eu tava com a menina lá, que é uma menina que vai estudar na minha escola aqui. Uma bolsista também. E daí ela... Tava traduzindo pra mim. Tava traduzindo porque eu não sabia falar. Daí ela falou, não, eu quero que você fale. Aí eu fui tentar falar. Eu tava falando, tentando. Gambateando. E aí... Tem uma palavra que eu não soube falar. E eu perguntei pra eu perguntar pra menina. E ela, não, não, nada de inglês. Você tem que falar japonês e isso e aquilo. Só que eu não sabia falar. Então, tipo, foi uma pressão muito grande. Que eu não tinha o que fazer. Se eu não sei falar, eu não sei falar. Tem 4 meses que eu tava aqui. E eu não ia tirar o japonês do cu. Não tinha como falar. Aí pronto. Aí elas ligaram pro meu dormitório e falaram, Ele tá falando muito pouco. Ele precisa falar mais. Isso e aquilo. Nossa, eles tão bem que bichinho, Tófio, né? Aqui eu percebo que eles passam na nossa cabeça. Tipo, se a gente não sabe, tá tudo bem, né, Bruno? Nossa, tá tudo bem, tudo tranquilo. E eles que tão se esforçando aqui, na verdade, pra entender a gente. Então, eu achei essa parte muito humana, assim, do dormitório de outros. Na escola, você consegue resolver porque tem gente que fala inglês. Então, na escola mesmo que você tá, no Nihongoka, Na escola de Nihongoka, eles vão te ajudar. Porque tem gente que fala inglês, tão mudando todos os bordes de inglês. Ah, você não sabe? Tanto que eu devia logo uma pergunta. Porque você viaja uma escola, né? Ah, sobre a sua saúde e tudo mais. Você vai começar a poder não comer e tem uma pessoa que vai traduzir pra você lá. Então, pra lá tá tudo bem. Mas depois, eles só pegam bem no pé. Pra você aprender e saber falar e tudo mais. Depois desse dia que ligaram pra escola, Pro dormitório, no caso, Pra eu poder falar mais, Eles pegaram muito, muito no meu pé. Foi, tipo, muito. Falavam com as meninas, com as duas brasileiras. Ah, não, para de querer cuidar dele. Isso e aquilo. Porque ele precisa aprender japonês. Ele precisa se virar sozinho. Porque o próximo ano ele vai morar só. Isso e aquilo. Sendo que elas estavam comigo porque eram minhas amigas. Não porque estavam me ajudando. Porque a gente saia pro donk, saia pro mercado. Sim. Juntos. A gente precisa ter uma hora também, né? Pra... Aí, assim como elas me ajudavam em algumas coisas, Eu tive que fazer coisas com elas. Pra elas também. Então, foi bem, bem, bem pesada essa parte. Foi uma das partes que me deixou mais animada em relação ao dormitório. Mas... Com o tempo você vai se acostumando. Mas foi bem, bem pesada. Então, se você... Vê que tá tendo algum problema com eles, Dá melhor se dar um... Dois passos pra trás. Porque tentaram bater de frente com eles e não conseguiram. Porque ligaram pra escola, falavam com a secretaria da escola. E... Não vai dar em nada, basicamente. Porque eles estão lá há muito tempo. Se eu não me engano, eles são amigos do dono da escola. Então, eles meio que foram pra lá pra fazer favor... Trabalhar lá pra fazer favor pro dono da escola. Então, você tenta... Bater de frente não acho que é a solução. Não. E teve gente que não deu na mudança. Porque na mudança, você só pode se mudar em um dia. O que é um absurdo. Teve gente que brigou porque falou com a escola. Falou, ah, eu não tenho como mudar só em um dia. Coisa desse tipo. Daí... Isso é uma coisa que não entra na minha cabeça. Então, é. Não faz sentido. Daí... Eles falavam, não, você só pode se mudar em um dia. A escola falou, não. Tem gente que falou com a escola e falou, não. Você pode se mudar em mais de um dia, não tem problema. E eles falavam que não, isso é aquilo, que a escola não deixou isso, aquilo. Então, tem gente que bateu muito de frente. Eles brigavam muito com o pessoal em relação a isso. Mas, sempre dava um jeito. Tem gente que se mudava e botava as malas junto e falava, não, a mala é dele, não é minha, não. Aí levava as malas pra casa e voltava com a mala. Ah, vou me prestar a mala pra não sei o que lá. Então, sempre dava. O pessoal dava um jeito. Botava as coisas na mochila e saía. E eles perguntavam, pra onde você tá indo? E essa mochila grande aí? Pra onde você tá indo? Então, eles ficavam muito, muito no pé. E não deu em nada, gente. No final, reclamaram com eles, gravaram um dia eles brigando muito com a menina lá. E mostraram pro pessoal da secretaria e não deu em nada. Ou seja, se você for fazer alguma coisa, não bate de frente diretamente com eles, porque não vai resolver. É, lá em Osaka a gente sempre via alguém entrando no quarto de um, no quarto do outro e tal, gente que não podia tá lá, né? Mas aí a gente ficava lá. Pra quê, sabe? Ficar criando intriga, ficar entregando. Nossa, no fim de semana sempre tem a festa no quarto de alguém lá. Sim, sempre. E a gente, tipo, é normal, sabe? Porque a gente também quer fazer nossas peças, né? Então... E a gente de fora, no dormitório. Sim. Ah, não, não sei se... Lá no nosso andar tinha. Eu acho que isso nunca aconteceu. De fora, de fora. Tinha sem pai, né? Os sem pais entravam, às vezes. Eu. É, você. A gente falando gente de fora. Gente de fora, eu. Mas lá não entrava gente de fora, mas... O problema é o lado das meninas. O lado das meninas, elas não eram tão unidas como os meninos do meu ano. Então, as meninas... Tinha casal no meu dormitório. As meninas iam pro casa dos meninos direto, direto, direto. Nós também. Tinha uma menina que começou a morar lá, né? Sim. A coreana. Que ela não era do dormitório que passou a morar. Então... Ah, gente, foi engraçado. Deixa eu contar. Ah, um dia eu tava entrando no banheiro e tinha lá um box fechado, ó. Muito tempo. Porque eu só parou de tomar banho. Fazia muito tempo. Eu falei... Quem que é essa pessoa que não tá saindo, né? Eu falei, eu vou ficar aqui só pra ver. Aí eu fiquei esperando, esperando, esperando. E quando saiu, ela saiu assim, com o cabelo todo na cara, assim. Saiu correndo. Aí eu falei... Ah, é aquela menina que não mora aqui. Tava tomando banho aqui. Acho que ela encheu, sabe? Falou, puta que pariu. Eu quero sair daqui. Eu falei, não tá saindo da porta. Eu vou sair de qualquer jeito mesmo. Puta de ser essa merda. Foi, foi tipo assim. Quando você sai, gente, você vai dormir fora, você precisa assinar um garra com todo o quê. Um garra com todo o quê é um papelzinho que você te mostra. Ah, tô indo dormir fora, em tal lugar, telefone e tal, com tal pessoa. Enfim, bota tudo lá. Porque se acontecer alguma merda, eles têm... Se acontecer qualquer coisa assim, sei lá, de emergência, né? Eles falam que é por causa disso. Se acontecer um terremoto ou alguma coisa, pelo menos eles sabem onde você tá, né? Ah, vamos lá. Eu sou do consulado de Recife. Do primeiro fato do que eu tava pensando agora. Falei, você é presente. Sim, ele não falou nada, né? Se vieram só vocês dois de Recife. De profissional, eu dizendo, sim. E foi engraçado que eu e o Lucas, assim que eu passei, a primeira pessoa que me achou foi o Lucas, né? Porque ele, ai, porque você passou, eu também passei, que não sei o quê. E aí, ele fez um grupo, né? Por isso que todo mundo conhece ele. Porque ele faz o grupo até dos sem pais, dos corrais, o do nosso. Aí, ele juntou todo mundo, ligou pra cada consulado, perguntando a informação de cada pessoa que passou, né? A gente ainda tava tão sozinho. E agora, a gente tava se coçando, tipo, não conheço ninguém, não conheço nenhum amigo. Aí, eu achei, olha, eu vou fazer um grupo com o sem pai, com o corrai, porque... Porque todo mundo se conhece, todo mundo se ajuda. Caso precisar de alguma coisa, já vai todo mundo, já é amigo. Vai a melhor coisa, gente. E aí, todo mundo já vem se conhecendo. Porque a gente tava muito ansioso, né? E aí, você via o que os outros também não tinham recebido. Aí, Jesus ficava, ufa, então, ainda não chegou, né? Mas tu fui a última receber as coisas. Fui a última, gente. Todo mundo já sabia pra onde ia. E eu queria ficar com o Lucas, porque a gente tava muito amigo desde o começo. Na verdade, era a única pessoa que eu conhecia antes de vir. Aí, ai, vamos ficar junto, vamos ficar junto, tomara, tomara, tomara. Aí, ele soube que eu ia pra Toca. Eu falei, gente, eu quero ir pra Toca também, Toca, 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 Toca. Aí, fica aí, bolsa. É, ainda bem. Mas, aí, ele sempre tá vindo pra cá. E, enfim... Sei lá, eu tô em Cope. Deu bom. As escolas estão sendo online, né? Você é mongaku, então, ele não precisa ficar lá, né? Mas, agora, eu preciso porque vai começar. Eu tenho que voltar amanhã. Sim. Tá, o JLPT. Você não é obrigado a fazer no meio do ano. Você pode fazer se você quiser. Se for fazer, você tem que fazer por conta própria. Não é junto com a escola. E, no final do ano, eles pagam pra você. Obviamente, você só pode fazer do N3 pra cima. Você não pode fazer do N4. Não importa o nível. Até porque você ficou um ano, né? Você não vai fazer do N4, né? Por favor. Mas, você pode escolher entre N3, N2, N1. Então, é a sua escolha livre. O que vocês não... O que vocês não... A nossa é obrigatória fazer o N... O N que você acha que você passa no meio do ano. E o N2, todo mundo, no final do ano. No mínimo. E você tem que pagar. E a gente tem que pagar, sim. A gente não precisa. Não no final. No meio, só se você quiser. Então... Você fez no meio? Não. Ah. Você fez o quê no final? N3. O 3? Passou? Era pra eu passar, né? Se eu não tivesse feito merda na prova. Gente, o Lucas fez merda. O que você fez mesmo? Assim. Eu não levei relógio. Porque eu achava que tinha um relógio pra ir na prova. Sabe? Na parede. E não tinha. Então, não tinha como controlar. Merda do tempo. E ao invés de eu marcar na prova. Ou ao invés de marcar, tipo, a primeira questão letra A. E marcar já no gabarito. Eu marquei tudo na prova. Pra depois passar pro gabarito. Daí na prova de Candida não deu tempo. Não façam isso, gente. Passa logo pro gabarito. Vai fazendo a questão e passando. Foi. Aí, tipo, eu fiquei triste porque a prova tava muito, muito fácil. Então eu sabia que eu ia conseguir tirar uma nota boa. E a parte do Candida, geralmente, a parte que eu teria uma nota pior, sabe? Uhum. Então, tava muito, muito fácil. E eu fiz a merda e acabei que respondi, tipo, nem metade da prova. Tava tão fácil que eu não recebi o resultado. Dava até passado. Se eu tivesse continuado a prova, tipo, as outras duas bonitinho. Só que eu tava tão arrasado que as outras duas, o que marcou a prova foi minhas lágrimas. Marcando o gabarito. É, das lágrimas secaram e então não preencheu. É, então. Corretamente. Não rolou, infelizmente. Poxa. Mas tava muito fácil e dá pra pegar em três. No final do ano, fácil. Se você fizer o vídeo. Você não tem nem um N. Não, porque eu não consegui. E mesmo assim conseguiu entrar no profissionalizantes. Sim. Eles não cobraram, né? Ah, menos mal, né? Eles não cobraram. A gente passa o ano todo só com o japonês. Tem poucas aulas fora, tipo, o japonês em si. E o método que eles cobram é diferente de vocês. As provas grandes, no caso, no ok-texto. Os ok-textos de lá são... é semanal. A prova é semanal. Então, um dia pra prova do kai. Então, kanji. Cada dia pra uma... Sim, kaiwa. Um campo diferente. Sim, sim, sim. Então, são provas grandes. Se você tem um dia pra fazer, geralmente são, no máximo, duas provas por dia. E de vocês, não. A prova grande é uma prova só, né? Sim. É uma prova... E demora. Depende do avanço da turma. Não é, tipo, assim, vai ser sempre no final de tal mês. Não. Tipo, terminou, vamos fazer. A prova grandona. O nosso tem. O nosso tem, sempre tem. Tipo, tem que terminar o livro. Ele termina o livro já mais ou menos na mesma época. Porque como... Como é uma prova que depende, às vezes, tipo, kaiwa. Você não pode entrar na sala. Porque na sala ocupa duas salas. E... O pessoal fica todo no corredor. Então, não pode deixar, tipo, várias turmas no mesmo tempo. Porque senão fica uma bagunça, às vezes. Então, não rola. A gente tem o kaiwa, dokai, kanji. Enfim. Os normais, tipo, o JDPT. Só tem o kaiwa que, geralmente, vocês não têm. Uhum. No JDPT. E pronto. É isso. De vocês não têm, a gente não tem sinal de, tipo, coisa de japonês. De costume japonês e tal. Ah. De vez em quando tem uma aula especial, diferente. Cultura, você fala? É, de cultura. Da cultura. Tipo, de vez em quando a gente tem uma aula separada e diferente, tipo... Aquele de... Como é? Que te olhe não. Aquele pintado de desenhar. Chodô? Chodô, sim. Ah. Então, a gente não tem isso. Teve uma vez só de vocês terem toda semana. Sim. Então, a gente só teve uma vez. Então, a gente tem poucas aulas assim, mas... Não é necessariamente chato, entendeu? Acho que essa é a principal diferença. Que eu acho que, pra mim... Eu acho que, pra saber realmente se o aluno tá aprendendo ou não, Eu acho que esse modo que eles cobram é melhor que a escola de Yosaka. Porque, realmente, ele pega bem no ponto. Então, se você, tipo, tirar nota boa... É... Em Dokai, não quer dizer que você vai tirar nota boa em Kanji. Então, em Kaiwa. Então, eles vão cobrar você. Ah, sua Kaiwa tá ruim. Eles vão lá... É bom que eles sabem qual que é o campo que você tá mais falho, né? Sim, sim. É por isso que eu prefiro esse método de cobrança de lá. Mas é cansativo. É bem mais cansativo. Porque é uma semana toda. E você não tem matemática, né? Infelizmente. Aqui a gente é obrigatório a estudar matemática. Eu queria. O pessoal de Tóquio tem sorte nesse quesito. Depende do ponto de vista. Porque eu queria. É, mas é só porque você queria. Mas só você que queria. É, e você tem alguma dica, então, pra dar pra quem tá vindo? Alguma mensagem pra passar pra quem tá vindo pra Tóquio? Bom, você vem pra Tóquio, em relação ao dinheiro que muita gente se preocupa, acho que uns mil dólares já tá bom. Mil dólares já tá bom? É, tipo, você é um dinheiro que você não vai poder aproveitar tanto. Até porque mesmo que você não tenha noção de economizar no começo, então você não sabe onde você pode ou não economizar. mais de dar, mais de dar, só que você não pode ter luxo. Você trouxe mil dólares? Não, eu trouxe mais de dois mil. Eu trouxe muito. Eu trouxe dois mil e já achei muito. Foi muito, eu trouxe muito porque eu trouxe, porque eu vinha com o Bruno, daí eu sabia que eu vim na Golden Week pra cá. Eu ia pra Ussaca, então eu acabei gastando bastante na Golden Week. Sim. Eu guardei especificamente pra isso. Então, no começo você acaba gastando muito, mas mil dólares dá. Quanto mais, melhor, porque você tem que analisar pra se mudar depois. Então, que sobra, você já conta mais que mil dólares, eu acho que dá. Enfim, não depende de qualquer coisa, lembre-se de ter a experiência de vocês, porque, né, porque pra mim foi bom, pra outra pessoa pode ter sido ruim, pra a bolsa dá pra uma pessoa, pra outra não dá. A sua vida é diferente da vida dos outros. Então, quem faz a experiência aqui são vocês. Sim. Então, depende de qualquer coisa. Não vai achando que vai ser igualzinho o nosso, não. Sim. Então, assim como pra ela pode ter sido melhor em Ussaca, a pessoa pode preferir estar em Tóquio. Sim. Então, quem faz a experiência é você. Exatamente, tem que ser, tudo vai depender do seu ponto de vista, né? Sim, com certeza. Do seu jeito de ver, tipo, a situação. Sim, então, espero que venha. Podem procurar o Lucas. Sim, no meu Instagram. Vou pôr o Instagram dele aqui embaixo na descrição, tá bom? Sim. Tá, ele tá ali, aí vocês podem procurar ele, tá? Podem conversar comigo. Porque hoje em Tóquio eu não sei nada, então vocês perguntam pra ele. Ajuda todo mundo que der pra ajudar, porque me ajudaram muito quando eu tava precisando pra passar e devolver isso pro mundo. Sim, a gente quer ajudar agora. Sim. Adoro o Corrais, quero muito que todos venham, venha muita gente. Pra dar cola pra todo mundo. Sim. É isso aí, muito obrigada então pelo seu vídeo. E a gente fica por aqui. Até o próximo vídeo. Beijinhos. Tchanê. 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 Obrigado.